Vivemos em um planeta interconectado, não apenas pela velocidade com que trocamos informações, mas porque tudo o que fazemos impacta na vida uns dos outros. Isso valoriza uma das coisas que mais nos faz humanos, o trabalho coletivo. Somos uma espécie de realizadores, com alta capacidade criativa, que pode sim mudar os rumos do planeta. Podemos fazer diferente usando a tecnologia para nos tornarmos mais eficientes, otimizando nossos recursos, evitando desperdício e transformando a vida de todos. A Unesc acredita na conexão do conhecimento e da comunidade, da ciência e das grandes ideias, dos olhares e das diferentes realidades. De pessoas e propósitos inspiradores, venha construir o amanhã com a gente. Unesc, uma universidade de conexões. Matrículas abertas para os cursos de graduação presencial. Conectar e promover o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC. Ao longo dos anos evoluímos, nos adaptamos e nos aperfeiçoamos. Chegamos aos 24 anos acreditando mais do que nunca no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Agora, começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes. Queremos e podemos conectar ainda mais. A FAPESC conecta. A FAPESC acredita. É uma honra estarmos juntos, mesmo distantes. As ações que estão balizando a programação do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação contemplam, para esta tarde, o lançamento coletivo virtual de livros. Em nome da Edi Unesc, a editora e livraria da Unesc, nossas boas-vindas a todas e a todos a este momento especial de lançamento. Senhoras e senhores, a Edi Unesc foi criada em abril de 2002. Seu conselho editorial é composto por professores doutores das diversas áreas do conhecimento. É associada à ABEL, Associação Brasileira de Editoras Universitárias, e, ao longo de sua história, instituiu os selos Saber Acadêmico e Saber Comunitário, além do selo oficial Edi Unesc, que é o principal para publicações científicas. Possui um portfólio composto por mais de uma centena de livros impressos e mais de 60 e-books. O seu objetivo é lançar obras publicadas pela Edi Unesc, promovendo a socialização do conhecimento, a divulgação das publicações e a visibilidade do trabalho realizado pelos organizadores e autores. Senhoras e senhores, os lançamentos coletivos virtuais de livros, dentro da programação do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidade, Ciências e Educação, destacam dois momentos para a tarde de hoje. No primeiro momento que estamos vivenciando, serão lançadas cinco obras. Já no segundo momento, que acontecerá às 16 horas, serão lançados mais quatro livros. Já estão nos dando a alegria da presença, aqui no espaço de honra virtual de lançamento, representando a reitoria da Unesc, está a coordenadora da assessoria pedagógica universitária da diretoria de ensino e de graduação, professora mestre Daniela Arnes Silveira. Também nos acompanha o editor-chefe da Edi Unesc, professor doutor Dimas de Oliveira Estevan. A coordenadora-geral do Congresso também está conosco, professora doutora Giane Rabelo. Também estão presentes os autores e organizadores das obras que estamos lançando. A professora doutora Janine Moreira, autora, Elcio Alberton, autor, Altino José Martins Filho, autor, Juarez da Silva Tiesem, organizador de uma obra, Úrsula Cunha Anecleto, representando os organizadores de outra obra em lançamento. E a Vanessa Medeiros, que é a supervisora administrativa da editora e livraria Unesc, integrante da comissão organizadora da Feira do Livro e do lançamento coletivo. E agora, senhoras e senhores, nós vamos passar para as falas de apresentação e lançamento das obras. Vamos começar apresentando o livro Aqui, nessa tribo, ninguém quer a sua catequização. Pedagogia social, educação popular em saúde e perspectiva decolonial. Para apresentar a sua obra, por gentileza, a sua fala, professora doutora Janine Moreira. Bom, então, boa tarde a todas, todos. Agradeço esse momento de lançamento coletivo de livros, desse nosso importante evento. E, para apresentá-lo rapidamente, né, essa obra é resultado da minha pesquisa de pós-doutoramento, que eu realizei na Faculdade de Educação da Universidade de Mússia, em 2016. E a minha pesquisa, ela se situa no campo da educação em saúde, mais especificamente da educação popular em saúde no Brasil, com referencial da pedagogia libertadora, né, freiriana, e também na educação em saúde realizada na Espanha, que naquele país, ela é fruto da educação social, proveniente da pedagogia social. Bom, então, ela partiu de alguns questionamentos, como, por exemplo, o que faz de nós, profissionais dos campos da saúde e da educação, nos sentirmos tão necessários à vida das pessoas, a ponto de ignorarmos quando elas não querem a nossa ajuda? Como saber se o que as pessoas demandam de nós coincide com o que elas realmente necessitam? E, afinal, quando nem a sensibilidade de ouvir, nem a comunicação estão presentes, e as pessoas nos mandam de volta para os nossos lares, como interpretamos este recado? O título da obra é uma alusão à música do Arnaldo Antunes, gravada pela Marisa Monte, Volte ao seu lar. Então, é uma das frases, né, aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Então, essa obra, ela é dividida em quatro capítulos. No primeiro, então, eu faço uma discussão sobre as origens e a proposta da pedagogia social e da educação social na Espanha, né, que são os pressupostos teóricos da educação e saúde lá. No segundo capítulo, coloco alguns apontamentos críticos sobre a educação e saúde, tanto no Brasil como na Espanha, buscando um diálogo entre esses autores. E aí eu vou falar sobre a crítica à normalização social, falo das sociedades multiculturales, a questão da autonomia, né, da pessoa, da culpabilização, moralização em termos de saúde, né. Terceiro capítulo, então, eu entro na educação popular em saúde no Brasil, coloco a perspectiva, né, latino-americana, ela nasce na América Latina com uma proposta de educação libertadora. E, por fim, concluo no último capítulo sobre a perspectiva decolonial, né, foi uma parte que até eu nem tinha previsto na minha pesquisa, mas lá, realizando, eu coloquei essa perspectiva decolonial para justamente poder fazer o diálogo entre as concepções de educação popular aqui e a educação em saúde a partir da pedagogia social, né. E, por fim, então, as considerações finais em que eu tento fazer esse diálogo. Então, a obra, resumidamente, ela é essa, né, a partir de um intento de colocar dois referenciais teóricos diferentes em diálogo, mostrando aonde elas se situam proximamente e aonde elas se separam. Então, acho que, a princípio, é isso. Eu agradeço o espaço. Obrigado, professora Janine. E agora, para nos falar com mais detalhes sobre a obra Docência, Entusiasmo e Paixão, nós convidamos o seu autor, o professor Elcio Alberton. Professor Elcio, por gentileza, ligar o microfone. Boa tarde, professor Laênio. Boa tarde, colegas, autores, organizadores. Fazer parte de um grupo seleto dessa magnitude nos honra de sobremaneira e nos amedronta, de algum modo, para apresentar uma obra que é muito singela, o nosso Docência, Entusiasmo e Paixão. É o resultado da nossa dissertação de mestrado, defendida na PUC do Paraná. E os oito capítulos que nós tratamos nessa obra, nós tratamos do conceito de docência, de entusiasmo e de paixão, a partir da teoria da complexidade de Edgar Morin, do CAPRA, da educação integral em Rafael Ius, Roberto Solomon e Edmundo Sullivan. Nós queremos dizer com docência, entusiasmo e paixão que, quando se trata de formação ou da formação inicial e continuada, tanto o sujeito quanto as instituições, são desafiados a compreender esse processo na sua totalidade e na sua integralidade. Isto é, já não se trata de formar professores tecnicamente preparados. Urge criar um processo efetivamente continuado de formação integral, levando em conta a condição humana, a pessoa do educador, a pessoa do professor, no sentido de que ele é um conjunto de respostas diversas e de perguntas múltiplas. A formação integral da pessoa e, obviamente, do docente precisa ajudar a encontrar respostas significativas para suas vidas. tendo presente que a formação para a docência se constitui numa aventura no sentido de facilitar que as pessoas sejam melhores, mais felizes, emancipadas, sem deixar de ser pessoas capazes de amar. Ou, como afirma Nova, a maneira como cada um ensina está diretamente ligado àquilo que cada um quer como pessoa quando exerce o munos de ensinar. Docência, entusiasmo e paixão implica enxergar, além do ambiente de trabalho, sentindo como toda a sua existência se alimenta deste ambiente onde o sujeito se encontra e se realiza, mas também desse ambiente onde ele se realiza como profissional. São poucas as coisas a dizer sobre isso nos nossos oito capítulos. Mudança de época, formação para a docência com entusiasmo e paixão, compreendendo o processo metamorfósico, formação continuada do docente, uma resposta possível, mística e mistagogia, uma delimitação de conceitos e apontando caminhos. Para dizer, para concluir essa nossa apresentação dessa modesta obra, desejo afirmar que docência, com entusiasmo e paixão, sugere que a tarefa do educador consiste em valorizar o mistério da pessoa, das relações consigo mesmo, das relações com a outra pessoa, das relações com o universo, com a nossa casa comum e das relações com o totalmente outro. Então, o resultado da nossa pesquisa de mestrado, que tem um nome muito mais sofisticado no sentido de complexidade, nós traduzimos nessas três palavras. Docência, entusiasmo e paixão. Quero crer que quem se aventurar nessa leitura fará isso muito brevemente e poderá dizer depois que nós, como disse Paulo Freire, criamos e ajudamos as pessoas a viver no mundo onde é mais fácil se amar. Muito obrigado, colegas, muito obrigado, professores e organizadores. Obrigado, professor Elcio. Vamos dar sequência ao lançamento coletivo virtual de livros. Em nome da Edilnesc, convidamos agora o organizador, professor Juarez da Silva Tiesem, para nos apresentar o livro Educação Integral, Conceitos, Sujeitos e Projetos. Uma boa tarde a todas e todos, professor Laênio, colegas também, autores, organizadores, a equipe de coordenação deste importante evento internacional, que já está se transformando numa tradição importante na Unesc, parceiras. essa obra que eu organizei, intitulada Educação Integral, conceitos, sujeitos e projetos, é uma obra de 2020, publicada pela editora CRV, e tem como tema central, obviamente, uma discussão muito contemporânea, central, importante na educação básica, sobretudo a educação básica brasileira, que é uma pauta que sugere, inclusive, nesse tempo contemporâneo, uma reinvenção da escola, né? Então, a obra, ela é o resultado de um conjunto de pesquisas desenvolvidas num programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela está composta, então, com a minha organização de uma, de um prefácio elaborado pela professora Jaqueline Moll, que é a nossa referência brasileira em educação integral, e conta, então, com quatro, quatro capítulos, o primeiro deles é de minha própria autoria, no qual eu discuto os territórios da educação integral, identificando limites, interfaces, desafios teóricos metodológicos, é um texto no qual eu aprofundo uma base conceitual, né, do tema da educação integral, todos sabemos que é um conceito bastante polissêmico, e precisa de uma explicitação com maior profundidade, a gente tem tido uma certa dificuldade de um aprofundamento conceitual nessa polissemia do que seja a educação integral, o segundo capítulo é da nossa colega doutora Cris Regina Gambetta Junks, e nesse texto ela discute, então, a criança, a infância, a educação e o tempo escolar, é uma abordagem muito centrada, feita pela professora Cris Regina, no processo da aprendizagem, do desenvolvimento da criança e da infância, tendo como centro a integralidade da formação, o capítulo três é de autoria, então, da doutora Edilene Eva de Lima, que discute no capítulo, neste capítulo, a centralidade do currículo nos projetos de educação integral, sabemos que no Brasil há uma variedade enorme de projetos em desenvolvimento, desde as primeiras experiências de Adísio Teixeira, o Brasil vem desenvolvendo essa pauta com muita força, e há um conjunto enorme de processos, uma variedade enorme de sentidos conceituais, e a Edilene, então, nesse texto, ela coloca o currículo como centralidade e vai discutindo, então, os projetos e como o currículo pode ser um território importante na organização da formação, na perspectiva da formação humana integral. O capítulo quatro, e último capítulo, é da autora doutora Paula Cortinha de Carvalho Becker, e que discute o movimento da educação integral no Brasil, o Mais Educação como Programa Indutor. A Paula faz, então, a professora Paula faz uma discussão bastante significativa de como o Brasil vem construindo essa pauta da educação integral, suas contradições, seus encontros e desencontros, e discute a partir de um programa que foi o programa, vamos chamar assim, que foi, teve uma abrangência nacional, que foi o programa Mais Educação. Então, é uma obra que coloca em debate esse tema contemporâneo, é uma abordagem que traz, então, um enfoque de uma natureza, de uma perspectiva crítica, obviamente, mas que também ilumina, dá sentido às diferentes iniciativas que o Brasil tem desenvolvido, no sentido de reinvenção de uma escola, um redesenho curricular da escola pública brasileira, no sentido de uma formação humana mais integral. Então, eu apresento essa obra e faço convite para a leitura, apresento essa obra à sociedade brasileira, por intermédio desse importante evento, e convido todas e todas para uma leitura desse trabalho. Obrigado a todos e um bom evento. Obrigado, professor Juarez. Vamos continuar e agora para nos apresentar a obra Minúcias da Vida Cotidiana no Fazer Fazendo da Docência em Educação Infantil, além da A4. Convidamos o seu autor, professor Altino José Martins Filho. Boa tarde, prazer estar com todos vocês, um prazer estar nesse grande seminário que tem uma professora que eu tenho um carinho imenso, que agora está na Unesc, que é a Ana Cristina Caldelgado, é por ela que eu estou aqui pelo convite e pela nossa parceria em publicações de dossiês, livros, etc. Então, estou aqui para apresentar o meu menino livro, é o meu último livro, diante de outras obras que eu já venho também compartilhando com a sociedade em geral e em especial com as professoras de educação infantil desse Brasil, imenso aí. Esse livro, Minúcias da Vida Cotidiana no Fazer Fazendo da Docência em Educação Infantil, além da A4, ele é uma revisitação que eu fiz da minha tese de doutoramento, alguns anos depois, a tese foi defendida na URGS, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com a minha orientadora queridíssima, a professora Maria Maria Carmen, Silveira Barbosa, e depois eu fui para o pós-doutorado e aí a gente desenvolveu algumas pesquisas na abordagem também italiana de educação infantil, conversando bastante com a sociologia da infância, antropologia da criança e a perspectiva histórico-cultural. Então, esse mosaico teórico me permite, nas minhas pesquisas, está apontando a importância que a gente possa estabelecer com as nossas crianças no sentido de pensar as experiências dessas crianças, as experiências de vida cotidiana com as crianças e para as crianças no interior das instituições de vida coletiva, que são as instituições de educação infantil, sejam creches ou pré-escolas, como tem essa fragmentação ainda no Brasil, a gente ainda não tem uma tendência de considerar essas instituições na sua integralidade como educação infantil, ainda se fala em creches e pré-escola, mas pensar que as experiências que nós, professores, por meio das vivências que organizamos, nós somos colaboradores na composição dessa vida cotidiana com as crianças e também para as crianças. e a obra vem apontando isso, que essas experiências por meio dessas vivências, vivências compreendidas enquanto unidade ali do Vygotsky, um dos autores também lido para essa obra, é que elas não cabem em uma folha 4. O que isso significa? Significa, então, um olhar para perceber as miudezas da vida, essa vida nos meandros das rotinas cotidianas, nas suas diversas situações, seus diversos acontecimentos, com e para as crianças. E aí afirma-se realmente, dentro de uma concepção muito explícita no texto da obra, que é resultado da tese, que as experiências das crianças não cabem em uma folha a 4, no sentido que as experiências de vida vão muito além de atividades apostiladas, de atividades reprodutivistas, de atividades de instrução, de apenas de instrução, de atividades com uma gama de xerox fragmentadas também dia após dia. Então, a obra vai percorrendo essa vida vivida cotidianamente nos seus diversos momentos no qual eu não quis chamar de rotinas, porque no próprio título da tese eu tinha o interesse de quebrar, de romper com o título, com a denominação das rotinas. E por isso que eu fui buscar esse termo, é quase um simbolismo, uma metáfora, minúcias. E aí que vem um grande encontro dos meus estudos com a obra literária do João Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, porque o Minúcias da Vida Cotidiana, ele se inspira nesse grande autor, nesse grande escritor, pelos sertões da vida, sendo a vida o próprio sertão e o sertão a própria vida. O que isso significa, então, eu vou dizer isso contando da vida nas instituições de educação infantil. E aí, o livro, ele tem nove capítulos, ele é mais do que a tese, porque a tese nem tem tantos capítulos assim, mas depois, com o pós-doc, eu quis unir as duas pesquisas e doutoramento e depois doutoramento em uma única obra. E é isso, a obra traz essa multiplicidade, essa heterogeneidade várias, e também a complexidade que é viver uma vida, uma vida cotidiana, uma vida coletiva com crianças desde bebês. Então, é isso, convido vocês, quem já leu a tese, revisitar a obra, e convido vocês, então, a desfrutar dessa possibilidade da gente romper com alguns determinismos que nos são colocados, que nos impõem a pensar sempre na educação escolar pelo viés da escolarização. E a ideia é essa mesmo, não é uma ideia negativa da escola, mas sim uma ideia que nos faz problematizar a escolarização das crianças, em especial as crianças pequenas. é isso, então, beijo no coração de vocês, gratidão por essa oportunidade de compartilhar a obra e por estar nesta mesa com esse coletivo de autores, que eu penso que aí está a grandeza da vida, que a gente possa estar sempre juntos aí, beijo para todos vocês e para a minha queridíssima e queridez Ana Cristina Caldelgado, que agora está aí na universidade com vocês, essa brilhante pesquisadora do Brasil. É isso. Obrigado, professor Altino. Mais um livro em lançamento virtual nesta tarde, agora com o título Tecnologias Digitais e Multiletramentos, Inflexões Teórico-Metodológicas. Obra organizada pelos professores Úrsula Cunha Anecleto, Maiele dos Santos Oliveira, Débora Araújo da Silva Ferraz e João Francisco da Silva Neto. Para nos falar sobre esta obra, convidamos então um dos organizadores, o professor João Francisco da Silva Neto. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar diante de uma mesa tão repleta de ótimos autores. Venho em nome da equipe proponente do projeto agradecer o espaço, dizer da importância não de apenas estarmos aqui divulgando um fruto muito importante para as nossas vidas acadêmicas, mas em especial por tentar traduzir um pouco das nossas angústias ao longo desse processo formativo. O livro Tecnologias Digitais está aqui comigo, e Multiletramentos, a Inflexões Teórico-Metodológicas para a Formação do Professor foi uma provocação da professora Úrsula Anacleto do Campus 14 do município de Conceição do Coité, na Bahia, a partir de um projeto vencedor de um edital da ProEx, da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e que se propunha em trazer esse projeto para as escolas básicas do município de Retirolândia, um município que fica, na verdade, a 19 quilômetros do Campus 14 de Conceição do Coité, e que tinha a minha pessoa como coordenador pedagógico dessa instituição. Naquele momento, a ideia do edital se propunha necessariamente a discutir os processos de meios tecnológicos junto aos professores da educação básica, tentando traduzir um pouco da perspectiva de um debate a partir dos multiletramentos e as mais diversas formas que as tecnologias podem contribuir no contexto de sala de aula, e abraçando esse projeto, nós iniciamos o processo formativo. No total, 28 professores da minha unidade escolar participaram desse projeto, além de alguns estudantes do próprio Campus 14, do mestrado profissional em diversidade, e o fruto desse trabalho foi justamente esse livro, dessa condição, foi um livro que traz em sua formatação 10 capítulos, com 26 autores, um livro que trata exclusivamente na perspectiva das experiências de letramento e multiletramento conduzidas ao longo do processo formativo do projeto, então, desafios da prática docente, os elementos de formação de professores nas mais diversas áreas, no campo das linguagens, história em quadrinhos, o uso do espanhol, por exemplo, também como uma perspectiva de multiletramento na formação dos professores e da docência, o ensino à distância como elemento referencial, e o uso das tecnologias como um referencial de desenvolvimento da linguística. Então, o livro se propõe a um debate sobre a importância do multiletramento na perspectiva da formação docente, e parece que a gente até adivinhava, infelizmente, no bom sentido da palavra, numa perspectiva desse momento que estamos vivendo, o quanto as tecnologias e as novas formas pedagógicas de aula, elas foram agora necessárias num momento tão crítico da nossa atual história. E aí, o livro traz alguns indicativos de como essas práticas de multiletramento podem qualificar não só a prática docente, mas, em especial, como elas podem contribuir para uma aprendizagem colaborativa e significativa dentro dos espaços escolares. Então, convido a todos a fazerem a leitura, está disponível para todos vocês, como um referencial para as nossas novas modelagens de aprendizagem. Muito obrigado pelo espaço, um forte abraço a todos e um bom evento. Obrigado, professor João Francisco. Senhoras e senhores, estão lançadas e apresentadas as obras os seus autores e organizadores. E agora, então, para nos falar sobre este momento especial de lançamento, nós convidamos o editor-chefe da Edi Unesc, professor doutor Dimas de Oliveira Estevam. Boa tarde, Laênio. Boa tarde, professora Daniela, que representa aqui a nossa reitora. Boa tarde, professora Jane, que coordena esse brilhante evento, que já está virando tradicional aqui na instituição. A professora Janine pelo lançamento da obra, o professor Nelson, o professor Altino, o professor Francisco, pelas obras tão significativas e tão relevantes. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam lançando a obra, eu estava pensando aqui na nos dados que foram publicados pela PNAD aqui sobre o mercado editorial brasileiro. E desse mercado, na pesquisa que foi feita, 52% no Brasil leram algum livro durante o ano que passou. Então, se a gente fizer uma comparação, na França, é 88% da população lê em livro. Se a gente fizer uma outra comparação com a França também, no Brasil, em torno, um brasileiro lê em média, desses que lê em livro, pela média per capita, cinco livros por ano. Na França, esse número é 21%. aliás, 21 livros que são lidos. Então, a gente vê uma discrepância muito grande. Além disso, desses 52% que lê em livros, a metade disseram que lêem a Bíblia. Então, você diminui mais ainda o rol desse mercado editorial. E o mercado editorial tem um outro elemento, que nós estamos participando agora do fórum da ABEL, e o que está sendo discutido é que, à medida que é uma crise econômica que vem um país, a queda de comercialização de livros, ela atinge diretamente, frontalmente, o mercado editorial. Então, eu estou trazendo esses dados porque eu acho, considero de extrema importância esses espaços de lançamento de livro e todos eles focados numa questão extremamente importante. nós só vamos ter leitores no país se nós, é pelo viés da educação. Não tem, não adianta o mercado editorial fazer marketing, fazer propaganda, querer vender livros, que isso não vai mudar esse perfil, essa situação que nós temos no país. Então, a leitura, ela precede a tudo isso, ela tem toda uma questão anterior para depois chegar nesse mercado. Então, pelos títulos, a gente não tem oportunidade de ler aqui, mas eu parabenizo a todos e a todas pelo conteúdo que está sendo apresentado e por essa preocupação na questão de como educar essas crianças, esses futuros leitores, leitoras, que a gente, tão necessário, nesse momento que nós estamos passando também de um certo negacionismo que também atinge toda essa área. então, parabéns a vocês, parabéns também aos ouvintes da TV Unesco, parabéns aos participantes do 4º Congresso Ibero-Americano de Educação, que nesse momento ele é de extrema relevância devido à situação que nós estamos, não só no país, a gente fica às vezes imaginando que seja o país, mas a nível de mundo também a gente vive de certa forma um negacionismo, a gente tem referido à questão da ciência, à questão da saúde, mas o negacionismo ele está em toda parte, ele está na economia, ele está na educação também, então, parabéns a todos e a todas, devolvo a palavra ao Lael. Obrigado, professor Dimas, ela é a coordenadora-geral do Congresso Ibero-Americano de Humanidade, Ciências e Educação e nos fala agora a professora doutora Gianni Rabelo. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, obrigada, Laenio. Bom, em nome da comissão organizadora deste grande evento, que vocês aqui já fizeram referência, o quarto Congresso Ibero-Americano de Humanidade, Ciências e Educação, eu quero dizer, em nome da comissão, que é com muita alegria que a gente vivencia aqui esse momento, esse lançamento coletivo e parabeniza a todos e a todas pela coragem, eu diria, de lançarem aí seus livros, suas obras e socializarem essas reflexões que são fruto de pesquisa, de muito estudo, de trajetórias, que são construídas ao longo dos anos das nossas vidas e das vidas de vocês e agora se tornando, se materializando em forma de livro, todo esse conhecimento, esse acúmulo, essas reflexões que estão aqui versando sobre a educação popular, a docência, a docência na educação infantil, a educação integral, as tecnologias digitais, né, e esse multiletramento, enfim, temas tão caros, né, eu diria, e tão necessários e que, de algum modo, nós desejamos que essas reflexões que vocês conseguiram sistematizar cheguem aos nossos educadores e educadoras da educação básica e do ensino superior, né, quando estamos aqui promovendo o lançamento dessas obras no quarto ibero-americano, porque entendemos que é uma forma de, de algum modo, socializar, mesmo que a apresentação aqui seja uma apresentação sucinta, mas eu confesso a vocês que a apresentação por si só, né, nas palavras de vocês nos instigam a conhecer, dá muita vontade de ler cada obra dessa, pela intensidade, pelo envolvimento que a gente percebe aqui. Então, é com muita honra, com muita alegria, né, que nós, aqui, em nome da reitoria, através da professora Daniela, que representa a pró-reitoria acadêmica e a diretoria de ensino, né, o professor Dimas, aqui, que está, coordena esse trabalho magnífico da editora, né, que tem atuado muito no sentido de concretizar e de viabilizar essas publicações, né, a Vanessa, que é a coordenadora também, né, dos trabalhos, supervisora da editora, que preparou esse momento com tanto carinho, é, entendo que aqui estamos entre pares e, repito, é com muita alegria que a gente recebe, vocês recebem essas obras e, com certeza, né, esse momento vai contribuir para que essas obras sejam lidas, sejam divulgadas, aonde elas precisam chegar, que é lá na educação básica, que é na docência, né, da educação básica, incluindo aí educação infantil, fundamental, ensino médio e também no ensino superior. Muito obrigada a todos e a todas e que tenhamos, sim, um excelente evento, né, o Congresso Ibero-Americano já se torna uma grande referência, não só para a Unesc, né, ele é uma referência internacional e dentro dele teremos condições de fazer inúmeras discussões importantes a fim de problematizar, de refletir sobre a educação, sobre a área de humanidade, sobre ciência e num contexto, como aqui foi dito, difícil, né, um contexto que nos aponta para maiores desafios enquanto educadoras e educadoras, mas que estamos aqui resistindo e tendo a certeza que é possível construir uma sociedade melhor, né, mais humana e mais justa. É com essa certeza, então, que eu termino a minha fala e passo, então, a palavra, devolvo a minha palavra para o Laene. Muito obrigada. Obrigado, professora Giane. Em nome da reitoria da Unesc, quem nos fala agora é a assessora pedagógica universitária da diretoria de ensino e de graduação, a professora mestre Daniela Arnes Silveira. Boa tarde, Laene, boa tarde a todos e a todas, de maneira muito especial aos autores e as autoras das obras lançadas nesta tarde, neste congresso, como disse a professora Giane e os demais que me antecederam, então, em nome da reitoria, da pró-reitoria acadêmica, da diretoria de ensino de graduação, é uma satisfação muito grande e fazer parte desta mesa de honra e estar com vocês neste lançamento virtual, né, de obras que são, como disse a professora Giane, instigantes e aprazíveis, eu diria. Sou assessora pedagógica universitária e professora do curso de letras, então, como leitora e professora da área das letras, os títulos me chamam muito a atenção e somente pelos títulos a vontade de fazer a leitura de cada uma das suas obras já é bastante grande, todas elas. Discutir educação, discutir a questão da história, discutir a questão da infância, da criança, na sua perspectiva do ponto de vista de vida, dos multiletramentos, discutir a integralidade da educação, que nos remete a diferentes contextos, é importante, discutir o fazer fazendo, sem dúvida nenhuma, né, então, em nome da universidade, em nome da nossa reitora, professora Luciane Sereta, da nossa pró-reitora acadêmica, professora Indianara, e do nosso diretor de ensino, professor Marcelo, agradeço mais uma vez a satisfação de estar aqui, parabenizo os autores, as autoras dessas obras, sinto-me já convidada a fazer a leitura, parabéns, e certamente contribuirá mais para o sucesso do evento, que como os que me antecederam já disseram, é um evento que ganhou um porte grande, de suma importância para quem discute educação. muito obrigada e um excelente evento para todos. Obrigado, professora Daniela. E assim, senhoras e senhores, estão lançadas as obras referenciadas, nossos parabéns aos autores e organizadores, queremos agradecer as honrosas presenças de todas, de todos, aqui neste espaço de honra virtual, e de todas as senhoras, a todos os senhores, que nos prestigiaram mesmo à distância. Mais uma vez, parabéns, uma boa tarde a todos, muito obrigado. Conectar e promover o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC. Ao longo dos anos, evoluímos, nos adaptamos e nos aperfeiçoamos. Chegamos aos 24 anos acreditando, mais do que nunca, no ecossistema no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Agora, começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes. Queremos e podemos conectar ainda mais. A FAPESC conecta. A FAPESC acredita. Vivemos em um planeta interconectado, não apenas pela velocidade com que trocamos informações, mas porque tudo o que fazemos impacta na vida uns dos outros. Isso valoriza uma das coisas que mais nos faz humanos, o trabalho coletivo. Somos uma espécie de realizadores com alta capacidade criativa que pode sim mudar os rumos do planeta. Podemos fazer diferente usando a tecnologia para nos tornarmos mais eficientes, otimizando nossos recursos, evitando o desperdício e transformando a vida de todos. A Unesc acredita na conexão do conhecimento e da comunidade, da ciência e das grandes ideias, dos olhares e das diferentes realidades, de pessoas e propósitos inspiradores. Venha construir o amanhã com a gente. Unesc, uma universidade de conexões, matrículas abertas para os cursos de graduação presencial.